Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu me chamo Daís e Michele e hoje nós iremos preparar um sabão caseiro com apenas 3 ingredientes e ele não vai sobra. Espero que vocês gostem e para vocês que ainda não são inscritos no nosso canal, já aproveita para se inscrever, já deixe o seu like e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. E já deixe aqui nos comentários o que você achou da nossa receita. Agora sim, vamos para o vídeo! Pessoal, hoje a nossa receitinha é bem básica. Vou utilizar duas barras de sabão. Pode usar da marca que você quiser. Eu vou usar essa barra, ela tem 180 gramas. Estou utilizando essa barra aqui, ela é de flores e frutas perfumado. Você pode estar utilizando qual você quiser. Eu vou ralar o meu sabão. Eu vou utilizar essa parte fina. Vou ralar ele todo aqui, ó. Pode ralar na parte grossa também, mas eu vou optar por ralar no fino para facilitar depois na hora da gente dissolver, derreter o nosso sabão. Vou ralar todo o sabão aqui, as minhas duas barras. Pessoal, o meu sabão já está ralado, ó. Aqui eu ralei as duas barras na parte fina. Agora eu vou pegar esse sabão ralado, vou passar ele para a minha panela. Vou colocar todo ele aqui, ó. E agora eu vou misturar 400 gramas de açúcar. Vou colocar o meu açúcar todo aqui dentro. E agora eu vou mexer. Ó. Pessoal, já se inscreve aí no canal, hein. Já dá uma força aí. E agora eu vou colocar aqui também 400 ml de água. Pode ser água da torneira normal, pessoal. Ó. E agora eu vou levar essa mistura ao fogo. Se quiser pode estar fazendo também banho-maria. Pessoal, eu já estou com o meu sabão aqui no fogo. E agora eu vou mexer essa mistura até o meu sabão derreter todinho. Esse sabão, ele é muito bom, gente. Porque ele não leva soda. E ele rende muito bem. Você faz o dobro do sabão aqui. Vou derreter ele. E daqui a pouco eu volto a mostrar para vocês como ele vai ficar. Pessoal, já dissolvi todo o meu sabão, ó. Tá parecendo um mioculante. Muito bonito. Depois que eu derreti todo o meu sabão aqui, ó. Eu desliguei o fogo. E agora eu vou acrescentar 300 ml de álcool. Ó. Vou colocar aqui no meu sabão derretido. E vou misturar. Ó. É normal ele ficar um pouco ralo, viu, gente? Vou misturar ele todo aqui, viu? Ó, gente. Ele fica assim, ó. Ele fica bem limpo. Agora nós vamos colocar ele nas forminhas. Pessoal, eu vou utilizar essas caixinhas de leite mesmo, ó. Vou reutilizar elas para colocar o meu sabão. Se você quiser, pode estar usando forminhas, potinhos, como você quiser. Eu optei por reutilizar essas embalagens de leite. Vou colocar a minha mistura do sabão aqui, ó. Gente, esse sabão é maravilhoso, ó. Me renderam duas caixinhas. Pensei que era para mais uma, mas me renderam duas, ó. E agora eu vou deixar essa mistura descansando de um dia para o outro. Aqui também, ó. Eu vou borrifar álcool. Aí vai ser o critério também, para deixar ele lisinho, ó. Para ele não ficar com espuma depois, ó. Agora eu vou deixar ele descansando de um dia para o outro. E já volto mostrando para vocês como o meu sabão vai ficar, gente. Pessoal, tem aqui o meu sabão, ó. Ele já descansa de um dia para o outro, ó. E agora eu vou desenformar ele. Ó. Gente, olha o meu sabão, como ficou lindo, ó. Vou desenformar o outro também. Olha, gente. Duas barras de sabão. Agora eu vou cortar. E agora eu vou desenformar o outro. Eu usei como molde para mim colocar o nosso sabão, ó. Elas me renderam dez unidades de sabão. Com apenas duas sabões em barras. Me renderam dez unidades, ó. Esse sabão é maravilhoso. Aqui, se você já quiser usar ele de imediato, você pode usar. Mas o ideal é você esperar ele terminar de secar por três dias. Para ele ficar bem consistente, ó. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, já deixe o seu like. Se inscreva no canal. E ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Tchau, tchau. E até os próximos vídeos. E até os próximos vídeos.